Paulo Carvalho que vai pra montanhas geladas, selvas, pântanos, desertos e te ensina como sobreviver nesses lugares caso você se perca que é o que a gente precisa saber assistindo o programa de televisão sobretudo nós que moramos na cidade isso pra mim me ajudou muito porque todo sábado e domingo eu saia pra comprar pão e me perdia no deserto e até padaria na minha casa chegava atrasado, minha mulher ficava puta, o pão esfriava, mochava tem uns outros programas, os programas que os caras que lidam com animais e tal, que vão eles sempre falam baixo e eles estão sempre ofegantes eu tô aqui junto com a família de amanduais púrpuras da Patagônia foi difícil chegar aqui tem um de pau duro olhando pra mim eu tô aqui 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 eu tô aqui